Gente, desafio maluco, literalmente não posso encostar ou relar na cor verde aqui no Block Man Go, pisar, sei lá, dá muito like nesse desafio, inclusive tem uma cor verde aqui bem perto, cara, eu literalmente não posso pisar, não posso relar, não posso fazer nada nela, véi, eu não relei e tal, eu não relei nela, fiquem tranquilos. Bom, beleza, vamos aqui, vamos então, galera, ganhar esse Bad Horse Block Man Go com esse desafio muito insano, e ó, dá muito like nesse vídeo, pessoal, por favor mesmo, cara, que desafio de maluco, véi. Bom, bora que bora, o bom que esse mapa aqui, cara, aparentemente não tem tanta cor verde, eu não posso pegar esmeralda, tá, não posso pisar no bloco de esmeralda, porque é verde, né, então, é, lascou, ô, é bot, graças a Deus, graças a Deus, ah, eu adoro bot, cara, adoro bot, porque o bot, ele literalmente dropa muito item bom, tá ligado, inclusive, o time do amarelo não é todo bot, alguns ali são, porque quando é bot, galera, ele literalmente protege a cama, né, tipo, aquele lá não é o do fundo, ó, mas o time inteiro em compensação é tudo bot. Ah, cara, entenda sua frustração, velho, ficaria bravo também, vai, juro pra você, cara. Boa, boa, não, consegui bugar o parapente dele, galera, GGzinho, mano, falou, amigão, valeu pra você, vamos vim aqui, boa, galera, GGzinho, mano, tamo aqui no bloco amarelo, ó, nada de verde. O problema, cara, é que literalmente a gente vai ter que rinchar na ilha do verde, né, tipo, por mais que seja bot ou não, lascou, velho, tipo, é o verde, né, caraca, vai ser muito louco isso, velho, tá, o maluco do vermelho tá aqui na minha ilha, ele tá achando que, pessoal tá achando, né, meu parceiro, pessoal tá achando, né, meu parceiro. Calma aí, pera, ó, volta aqui, volta aqui sua sem vergonha, pera aí, ele tá correndo muito de mim, velho, ah, que malditinho, caiu no void, ah, morreu, caraca, que maluco, muito burro, tá ligado, tipo, eu não entendi esse cara, velho, meu Deus do céu. Mano, e agora, tipo, basicamente, eu não posso relar no verde, né, então, literalmente, como que eu vou fazer com o time verde? Caraca, tá, já que eu não posso relar no verde, eu posso explodir ele, então, GG, caraca, o desafio tá muito hardcore, moleque, isso é louco, ganhamos, GG. Não relamos no verde, nem quebramos a cama verde, só que, mano, caraca, como que eu vou quebrar a cama? Tô começando a meio que, mano, me preocupar com o desafio. Tá, GG, novamente aqui, cara, no time azul, velho, literalmente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pauna no jogo, né, porque se aparecer alguma cor verde ou coisa do tipo assim, já lascou um pouco. O bom que, basicamente, aqui é isso aqui de verde, os matos aqui, né, as folhas, é preocupante também, né, cara? Mas, mano, literalmente, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, galera, pode ficar tranquilo que eu não vou pisar na cor verde e não vou fazer nada de errado. Bora, vamos aqui, vamos comprar bloco aqui e tudo mais, pra gente sair rushando, já tem bastante bloco contando aqui com os itens que eu tenho, né, com madeira e tudo mais. Ó, você quer me dopar, dopar? Você quer me dropar gold, cara? Muito obrigado, velho. Uou, mano, caraca, ele me dropou muito gold, mano, que maluco firmeza, velho. Bora, vamos seguir rush aqui, já tá vindo verde pro meio, tá ligado? Ó, o verde me tocar não tem problema, o problema é eu tocar no verde, né, então, aí que tem um probleminha que fica um pouco chato, né, galera? Mas, de resto, vai dar tudo bom pra nós, tá ligado? Boa, vamos vir aqui, gizinho, fechou, ok, já foi aqui, falou, beleza, joguei no void. Ó, 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 sou sem educação, sou sem educação, sou uma manhã de educação não, meu amigo, não é pra bater no mais velho, não, sou o senhor Pedro, mano, sou um senhorzinho de idade aqui, entendeu? Boa, basicamente quebramos aqui o amarelo, já matamos todos os players, tudo. Tem um cara do amarelo ali dando trabalho pro meu time, viu, cara? Eu não queria falar ainda não pra vocês, olha aquilo ali, velho, o maluco ali tá... Pô, sai fora do meu time aí, mano, vai, vai pra lá catar coquinho, vai, meu amigo. Ó o vermelho aqui sem vida, pagando de pá, mano, cê é louco, cara, eu não acredito, olha a única cor que sobrou no jogo, galera, o verde. Como que eu vou eliminar o verde, cara? Ah, ele pode relar em mim, mas eu não posso relar nele, tá? Eu não posso tocar na cor verde, ele é verde. Mano, que desafio de maluco, velho, eu sou muito ruim, quase que eu pisei no verde, galera, tá? Ah, basicamente vamos que vamos colocar os meus blocos, tá? Ah, eu não posso quebrar a cama do verde, porque ela é verde. Ah, eu posso, tipo, deixar ela, assim, exposta, saca? Tipo assim, mas eu não posso quebrar ela, tá ligado? Literalmente. Então, boa, GG, mas eu posso matar eles com TNT, boa. Ah, fechou, mata ele aí pra mim, cara, boa. Ah, ok, falta um verdezinho. Aí, velho, esse desafio aqui é problema, é problema esse desafio aqui, galera. Tô tendo que gastar minhas TNT do passe de batalha por causa desse desafio maldito, velho. Ai, cara, que B.O., velho. Será que ele tá na minha ilha? Tava nada. GG, cara, uma cama, sete kills, tá me... Mano, tá me medindo, assim, de fazer kills, de quebrar a cama, mas tá dando tudo certo. GG, outra partida aqui, cara, sou o vermelho, tá? Então, basicamente, é isso. Graças a Deus, eu estou caindo em só time bom. Time que não é verde, tá, galera? Ah, eu não tenho nenhum preconceito com a cor verde, não, tá? Pelo amor de Deus. É só um desafio qualquer. Tá, ok, então, galera, vamos aqui, vamos comprar as paradas aqui, tá? Pra gente sair rushando. Mano, a gente não pode pisar no verde. Então, cuidado com tudo aqui ao redor meu, é tudo verde. Meu Deus, cara, que desafio de jirico, velho. E olha o time que tá rushando já logo no meio, velho. Eu vou ter que pôr um anúncio aqui, ó, pra meu time rushar. E é basicamente isso. Calma, time aqui. Bora, espera que meu time já quebre o verde. Ai, cara, cada desafio de maluco, brother. Tá, time aqui. E aí, galera, beleza? Vocês são amarelos, então eu posso combar vocês muito bem aqui no jogo, né? Tipo, nada contra vocês, né? Ai, cara, tem um verde me batendo. Esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Não, esse cara só pode estar de sacanagem com a minha cara, velho. Ah, eu não pude fazer nada porque ele é verde. Então, cara, literalmente, o time verde é um problema pra gente. Eu não posso tocar no verde, velho. Cara, que loucura, velho. Que loucura, velho. Juro pra vocês, cara. Eu já devia ter quebrado a cama da amarela há muito tempo se não fosse aquele verde, né? Ele me atrapalhou muito. Ah, mano, eu vou aproveitar aqui que eu tenho esses gold. Ai, meu Deus, tem um verde aqui. Ai, ai, que desespero. Tá, corri dele. Ah, eu vou aproveitar com os gold aqui, cara, pra gente tentar, sei lá, velho, tipo, quebrar agora o amarelo, já que aquele verde meio que se jogou pro void. Então, é uma chance da gente tentar já quebrar o amarelo e tudo mais. Isso dá muito bem. E, cara, tá me lascando aqui que eu tô gastando todos os meus... Ah, tê, tê, tê. Tá, deixa eu ver aqui. Boa, beleza. Bora, vamos lá. Falou pra esse cara aqui também. Boa, beleza. GG, tem um item verde, ó. Ó, pô. Não, eu não relei, tá? Não tá na minha mão, só tá no meu inventário. Não tem sentido isso, né, cara? Não tem sentido isso. Tipo, literalmente, ele veio pro meu inventário aquela plataforma de slime. Não fui eu que fui lá e peguei, não, tá ligado? Então, é isso aí, cara. Bom, a gente vai ter que tentar atrapalhar o time do verde pro meu time conseguir quebrar a cama lá, velho. Porque a gente não pode ir lá na cama verde e não pode, mano, tá ligado? Tipo, literalmente nada do que o verde. Ai, meu Deus, sai daqui. Espera, eu te odeio. Tá, beleza. Tem um verde aqui, dando trabalho pro meu amigo. Pera, que dó, cara. Gastando TNT com as pessoas assim, tipo, que não tem necessidade, tá ligado? Bora, galera. Cara, eu vou comprar bastante bloco, velho. E bola de fogo. E eu vou sair rushando aqui, mano. Igual um maluco, velho. Eu vou sair rushando aqui pra gente tentar, sei lá, cara, quebrar a cor deles, né? Calma. Uh, uh. Não, não é. Opa! Relei. 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 Eu relei no verde. Cara, eu relei no verde, velho. Eu não acredito nisso, cara. Eu relei no verde. Ah, velho. Já que eu relei no verde, já perdi o desafio praticamente nessa partida. Vamos terminar, né? Terminar com o que a gente começou aqui, cara. Bora lá agora. Ah, mano. É muito difícil, cara. Sempre sobra o verde, cara. Não é possível. Essa cor me persegue, velho. Ah, agora já era. Já perdi o desafio, mano. Ah, mano. Que ódio, velho. Tá, tudo bem. Bora, galera. Time aqui. Aqui. Beleza. Ó, sai fora, parça. Nossa. Agora já era. Virei o Hulk aqui, meu amigo. Pera, time aqui. Boa. Ok. Calma. Nossa. Tô mandando tudo que é canto. Pera. Ok. Boa, matei um cara aqui. Cara, meu time vai ter que, tipo, rushar comigo, velho. Senão as coisas vão encerrar muito aqui, velho. Ser bem sincero mesmo. Boa. Aqui, bro. Tá. GG. Ó, vai correr. Mas não vou deixar. Pera aí. Time aqui. É, eu perdi o desafio, então só vou aceitar literalmente, né, cara? Vou cagar pra tudo. Time aqui. Ah, não, 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 não. Vai para a pente, vai para a pente, vai para a pente. Porque eu não tinha mais para a pente. Jura? Ah, não. Ganhamos. Beleza. É isso. É, galera. No fim não deu muito bom não, né, mano? No fim que eu tinha a partida aqui a gente se lascou um pouco, cara. Que droga, velho. Olha aqui a cor verde aqui na minha frente, velho. Olha aqui.